Aí você deve estar pensando, ah Rodrigo é meio maluco, ele está meio esquisito, está meio tudo aleatório, ele começou pela escala de dó, pensei que ia escrever escala de ré, mas escreveu de sol, depois ré, lá, ele não está seguindo nenhuma sequência, como é que é isso? Está muito estranho, quantas escalas tem, aonde isso termina, que negócio é esse? Você deve estar se perguntando isso, mas eu não estou fazendo isso de qualquer maneira, pede atenção aqui, quantos sustenidos tem a primeira escala que eu escrevi, que é a escala de dó? Nenhum, até porque é a escala modelo que serve de modelo para as outras escalas, quantos sustenidos tem a próxima escala? Um sustenido, e a outra? Um e dois aqui, dois sustenidos, e a outra? Um, dois, três, três sustenidos, hum, então, esse negócio não está tão aleatoriamente não, tem uma matemática aí, tem uma sequência, tem uma ordem, tem, alguma coisa lógica aí, que é o que eu vou explicar aqui para você, se a primeira escala não tem nenhum sustenido, a segunda tem um, a outra tem dois, a três, e a outra tem quatro sustenidos, a próxima escala aqui, vai ter cinco sustenidos, agora se você matar a charada de quais são esses sustenidos, ou seja, qual vai ser a próxima escala, e quais vão ser sustenidos, você vai matar a charada dessa matemática aqui, que eu estou fazendo? Está conseguindo raciocinar aí? Será que você consegue entender esse enigma aqui por trás disso? Para eu desvendar esse enigma aqui, eu vou usar alguns princípios, é um princípio para você raciocinar quando você estiver estudando harmonia, quando você estiver estudando qualquer coisa na música. Por que eu escrevi primeiro a escala de dó? Porque ela é a ordem natural das notas, ela é a escala modelo, ela não tem nenhum sustenido, ela não tem nenhum bemol, beleza, escrevi a escala de dó. Aí você pergunta, por que depois da escala de dó veio sol, depois ré, depois lá, depois mi? Na verdade, a sua pergunta tinha que ser, por que a escala de sol veio depois da de dó? Por que a escala de ré veio depois da de sol? Por que a escala de lá veio depois da de ré? E por que a escala de mi veio depois da de lá? Então, esse é um começo de um raciocínio dentro da música. Se eu quero saber por que que sol veio depois de dó, eu preciso saber a relação de sol com dó. Então, qual é a pergunta musical aí? O que que o sol é do dó? Como é que eu raciocino isso? É só você contar. Dó, ré, mi, fá, sol. Beleza? É a quinta. O sol é a quinta de dó. Beleza. Então, qual é a outra pergunta? Por que que o ré veio depois de sol? Ou seja, o que que o ré é do sol? É só você contar. Sol, lá, si, dó, ré. Quinta também. Olha só que interessante. Por que que o lá veio depois de ré? É só você contar. Ré, mi, fá, sol, lá. Beleza. Quinta também. Eu vou até calcular aqui, mas eu já sei que o me é a quinta de lá. Vamos lá. Lá, si, dó, ré, mi. É a quinta de lá. Hum, que interessante. Então, as escalas, elas estão vindo de quintas em quintas. Por que que elas estão de quintas em quintas? Não sei. Vamos desvendar isso aí. Com certeza, a próxima escala é a quinta do mi. É só você contar. Mi, fá, sol, lá, si. Beleza. Então, eu vou escrever a escala de si. Beleza. Escrevi a escala de si. E é bem intuitivo eu saber que ela tem cinco sustenidos. Porque a anterior tinha quatro. E a outra tinha três. A outra tinha dois. A outra tinha um. E assim vai. Essa aqui, com certeza, tem cinco sustenidos. Mas quais são esses sustenidos? Agora, não está mais valendo aquela regra de eu fazer tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Porque eu estou tentando descobrir, desvendar esse quadro de escalas que eu estou escrevendo. Porque tem alguma matemática aqui por dentro. Tem alguma relação entre elas que eu já descobri. Porque as escalas estão de quinta em quinta. E você já deve estar sacando do que eu estou falando. Eu estou falando do negócio chamado ciclo das quintas. Justamente pelo fato que as escalas estão de quinta em quinta. Você já reparou isso. Uma das coisas que eu quero falar é a respeito do ciclo das quintas. O ciclo das quintas é simplesmente um quadro para eu organizar todas as escalas maiores escritas com sustenidos. Então, é simplesmente uma coisa para eu organizar. E tem uma matemática por trás disso. Eu não tenho mais esse recurso. Não vou usar mais esse recurso do tom, tom, semitom, tom, 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 tom. Não. Eu vou usar as regras do ciclo das quintas. E eu estou descobrindo essas regras analisando esse quadro de escalas. E eu estou também te mostrando alguns princípios da música. Alguns princípios de raciocínio musical que você vai usar ao longo da sua vida musical. Então, a primeira coisa que a gente já descobriu do ciclo das quintas. É que as escalas estão dispostas de quintas em quintas. Agora, se eu matar a charada de quais vão ser esses sustenidos da próxima escala, eu mato a charada do ciclo das quintas. Raciocina comigo. A primeira escala não tem nenhum sustenido, nenhum bemol, nem nada. A próxima escala apareceu um sustenido aqui, no Fá sustenido. E aí, a próxima escala que veio, que é a escala de Ré, aparece sustenido aqui no Fá sustenido e tem um sustenido aqui no Dó sustenido. Aí, a próxima escala, que é a de Lá, ela tem um sustenido aqui no Dó, tem um sustenido no Fá e tem um sustenido no Sol. A outra escala que veio, que é a escala de Mi, tem um sustenido no Fá, no Sol, no Dó e no Ré. Se você for prestar bem atenção, olha só, vamos lá, vamos pensar de uma maneira diferente, vou falar tudo de novo sobre uma maneira diferente. A escala de Sol, que foi onde apareceu o primeiro sustenido, apareceu um sustenido aqui no Fá sustenido. Na próxima escala, repetiu o Fá sustenido e apareceu no Dó sustenido. A próxima escala, repetiu o Dó sustenido, repetiu o Fá sustenido e apareceu no Sol sustenido. Então, apareceu aqui no Fá sustenido, apareceu no Dó sustenido e apareceu no Sol sustenido, o restante é a repetição. Quer ver a próxima escala? Repetiu o Fá sustenido, repetiu o Sol sustenido, repetiu o Dó sustenido e apareceu aqui, Ré sustenido. Então, olha só, na verdade, na verdade, apareceu no Fá sustenido, apareceu no Dó sustenido, apareceu no Sol sustenido e apareceu no Ré sustenido. Apareceu aqui. Agora eu te pergunto, aonde é aqui? E vai de novo esse princípio de raciocínio que eu estou tentando te mostrar. Aonde é aqui? Quem é o Fá sustenido? Quem é o Dó sustenido? Quem é o Sol sustenido? Então, eu tenho que relacionar ele com a primeira nota da escala. Quem é o Fá sustenido? Então, a minha pergunta é o que o Fá é do Sol. Aqui, porque eu estou na escala de Sol. Aí, o Dó sustenido, que está na escala de Ré, eu pergunto, o que o Dó é do Ré? O que o Sol é do Lá? E o que o Ré é do Mi? Aí, eu entendo por que está aparecendo sempre aqui. Então, o que o Fá é do Sol? É só contar. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Sétimo grau. O próximo, então, o que o Dó é do Ré? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Sétimo. Sétimo também. Por último, o que o Sol, como eu falei, é do Lá? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Sétimo grau também. Ah, então, se eu raciocinar melhor aqui, está sempre ganhando um sustenido no sétimo grau. A cada escala nova que aparece, ela ganha um sustenido no sétimo grau e repete os sustenidos da escala anterior. É outra coisa que eu presto atenção. Por quê? Olha só. Eu fiz a escala de Sol. Vou repetir o sustenido da escala anterior. Qual é a escala anterior? Dó. Não tem nenhum sustenido para repetir. E ganha um no sétimo grau. Aí, eu faço a próxima escala, que é o quinto grau da anterior. Beleza, fiz Ré, porque as escalas estão dispostas de quintas em quintas. E ela vai repetir o sustenido da escala anterior e repetir aqui o Fá sustenido, que ela estava aqui no Sol, e vai ganhar um sustenido no sétimo grau. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ganhou. Dó sustenido. E vamos conferir com a outra para ver se é isso mesmo? Foi o quinto grau de Ré que eu fiz. Lá é a escala de Lá. Escrevi. Vai repetir o sustenido anterior, repetir o Dó, repetir o Fá e ganhou um no sétimo. Beleza, então eu já tenho condições de entender isso aqui. A escala de Si vai repetir o sustenido da escala anterior, que vai ser Fá, Sol, Dó, Ré. E eu vou colocar aqui. E vai ganhar um sustenido no sétimo grau. Quem é o sétimo grau de Si? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lá. Lá sustenido. Agora eu vou conferir para ver se isso está certo. E eu vou usar o quê? Tom, Tom, Semitom, Tom, 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 Semitom, para saber se está certo. De Si para Dó sustenido, Tom. Beleza. De Dó sustenido para Ré sustenido, Tom. Beleza. De Ré sustenido para Mi, Semitom. Certíssimo. De Mi para Fá sustenido, Tom. Fá sustenido para Sol, Tom. Certíssimo. De Sol sustenido para Lá, Tom. Certo. De Lá sustenido para Si, Semitom. Tom, Tom, Semitom, Tom, 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 Semitom. Beleza. Certíssimo. Então agora eu estou começando a entender todo o raciocínio por trás do ciclo das quintas. O ciclo das quintas é um quadro que me organiza todas as escalas maiores escritas com sustenidos. Então você já vai saber quais são as escalas que eu posso escrever com sustenidos, porque vai ter um conjunto de escalas que eu escrevo com bemóis, que vai fazer parte do ciclo das quartas, que eu vou explicar isso para você depois. Mas continuando do meu raciocínio sobre o ciclo das quintas, é um quadro que me organiza as escalas e elas estão dispostas de quintas em quintas. A cada nova escala que aparece, ela repete o sustenido da escala anterior e ganha o sustenido no sétimo grau.